Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui para vocês. Então, se você é novo no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá certo? O vídeo de hoje vai ser esse barradinho, lindíssimo, ficou num tamanho bem legal, você pode fazer ele do tamanho que você quiser, isso tá bem explicadinho no vídeo, tá? E eu vou te explicar a questão do caseado. Se você tiver dúvidas nesse caseado, que eu considero um dos mais simples, mas se mesmo assim você tiver dúvida no caseado, aqui na descrição tem um link onde você pode fazer o seu caseado. E aí você tem que prestar atenção na contagem, porque esse ponto aqui, a gente precisa de um número múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que você tem que ir fazendo o seu caseado, ó, aqui no cantinho. Você começa fazendo aqui no cantinho e vai contando sempre de 4 em 4 quadradinhos. E aí, lá no final, você tem que colocar mais 1, entendeu? Eu sempre faço a contagem aqui da mesma forma, pra que ninguém fique com dúvidas. Eu conto assim, ó, eu começo fazendo o caseado e aí eu já tiro esse mais 1 do que eu falei, né? Eu falei múltiplo de 4 mais 1. Então, o primeiro quadradinho aqui, eu já deixo ele de canto aqui, ok? Começa a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí você segue 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aqui no finalzinho tem 4, ó, 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, você faz a contagem dessa forma. Assim, não tem erro. Você vai contar o seu caseado e o seu barradinho vai ficar perfeito. Por quê? Contando da forma que eu acabei de te falar, você, ó, termina com esse bloquinho aqui de ponto alto duplo. E aqui no início também tem o bloquinho, tá? Por isso, da contagem tem que ser certinha pro barrado ficar assim, ó, nessa perfeição. Certo? Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar a sua mensagem aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais que eu vou estar te ajudando. Certo? E agora sim, vamos pro nosso passo a passo. Então, eu vou usar uma linha de tex 378 e pra essa linha eu uso a agulha número 2. Vou, aqui onde eu prendi a linha, ó, finalizei o caseado com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho do caseado e dentro desse espaço, que é o espaço do canto, eu trabalho um ponto baixo. Agora, eu faço cinco, é, quatro correntes, três e quatro. Essas quatro correntinhas equivale a um ponto alto duplo, certo? Então, vamos fazer uma, duas laçadas na agulha e dentro desse espaço a gente trabalha um ponto alto duplo. Deixa eu fazer aqui de pertinho pra você que tem dúvida no ponto alto duplo. Ó, uma laçada, duas laçadas. Entra aqui no espacinho e tira de dois em dois. Ó. Mais uma vez, o ponto alto duplo, tira dois, dois e dois. Então, aqui eu tenho um total de quatro pontos altos duplo, contando já com as correntinhas que eu fiz pra subir. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntes. Laçada na agulha, apenas uma. Pula um quadradinho e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Assim. Faço duas correntes, laçada e dentro desse mesmo espacinho, um ponto alto. Trabalho mais uma vez, uma, duas, três, quatro correntes. Duas laçadas, vou pular um quadradinho e no próximo eu trabalho quatro pontos altos duplo. Já fiz o primeiro, venho aqui no segundo ponto alto duplo, terceiro e o quarto. Ó, fica assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntes, laçada na agulha, pulo um quadradinho no próximo, eu faço um ponto alto. Faço duas correntes, laçada, um ponto alto no mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro e vou trabalhar os pontos altos duplo. Duas laçadas, pula um, no próximo quatro pontos. Então, os quatro pontos são pontos altos duplo. E esse Vzinho, né, que fica entre um bloquinho e outro é o ponto alto. Vai ficar assim, ó, essa primeira carreira, tá? Então, vamos até o final e eu já volto pra gente fazer outra carreirinha. Pronto, aqui eu cheguei no final. Ó, a gente finaliza com o bloquinho de quatro pontos altos duplo. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes e virar o trabalho pro lado avesso. Agora, vamos trabalhar uma carreira toda em argolinhas. Fiz aqui as correntinhas, prendo aqui dentro, ó, nesse espaço. Com um ponto baixo. Vou trabalhar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo esse Vzinho e aqui eu trabalho um ponto baixo. Mais uma vez, oito correntes. Duas, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo aqui, ó, no espaço de correntinhas. Pula os pontos altos duplo e aqui um ponto baixo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo aqui, ó. Dessa forma. Então, vamos lá até o final, dessa mesma forma. E vai ficar assim, ó, essa carreira toda em argolinhas. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer exatamente lá, é, exatamente igual ao início. Que é seis correntinhas aqui pra finalizar. Essas seis correntinhas é pro trabalho ele não abrir, não ficar virando aqui, sabe? Passando do pano de prato. Então, por isso que a primeira argolinha e a última, a gente, ao invés de fazer oito, faz só seis, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui na última correntinha, no caso, a quarta, bem aqui, e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e vamos trabalhar outra carreira exatamente igual a primeira carreirinha. Ó, deixa eu mostrar primeiro como ficou, né? Essas argolinhas. Fica assim. Certo? Então, vamos aqui, ó, caminhar na primeira correntinha. Deixa eu entrar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E na segunda com um ponto baixíssimo. Agora, você faz um ponto baixo dentro da argola. Assim. E sobe quatro correntes. Duas laçadas e vamos trabalhar o ponto alto duplo. Que é exatamente igual... Essa carreira é exatamente igual a primeira carreirinha. Então, aqui eu fico com quatro pontos altos duplo, contando já com as correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, laçada. Dentro dessa argola aqui, ó. Aqui, eu vou entrar e fazer um ponto alto. Duas correntes, laçada. Entro aqui e faço outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas e nessa argolinha os quatro pontos altos duplo. Então, esse barradinho, ele é uma repetição de pontos, né? De carreiras. Uma carreira você faz de argolinhas. E a outra carreira é com esses bloquinhos aqui de ponto alto duplo. Peraí que eu já vou mostrar pra você. Quatro pontos altos duplo. Ó. Vai ficar assim, ó. Vamos fazer mais um. Ó, aqui tem um detalhe que é importante, que você não pode se confundir, senão vai dar errado. Esses bloquinhos aqui, só pra repetir, tá? Eu não quero ser chato. É pra quem é iniciante, não se confundir. Os pontos, esses bloquinhos de quatro pontos, é ponto alto duplo. E esse Vzinho é ponto alto. Se você fizer esse Vzinho com ponto alto duplo, vai, o seu trabalho, ele vai começar a abrir. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer mais esse aqui pra você que ainda tem alguma dúvida. Terminou os quatro pontos altos duplo? Uma, duas, três, quatro correntes. Laçada. Nessa argolinha, eu entro e faço um ponto alto. Duas correntes, laçada. Um ponto alto no mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro, duas laçadas. O ponto alto duplo, ele é aquele de duas laçadinhas. Uma, duas. Entra aqui e tira duas, tira duas e mais duas. Duas laçadas, entra, tira duas, duas e duas, tá? Aí, o ponto, ele fica assim, bem alongado e bem bonito. Vou só terminar esse aqui pra te mostrar. Prontíssimo. Ó, ele fica assim. Dessa forma. E aí, você faz do tamanho que você quiser. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer, mas já eu volto mostrando quantas eu fiz. E a gente faz uma carreira de acabamento pra finalizar o nosso barrado, certo? E você faça o mesmo. Vá fazendo aí até o tamanho que você acha legal. Eu termino essa carreira, que é exatamente igual a primeira. Aí, faço a carreira de argolinhas, certo? Não esqueça que as argolinhas, a primeira e a última, é só seis correntinhas. As demais, é oito correntes, ok? Então, eu vou lá e já volto. Pronto, eu já cheguei aqui no final da minha carreira. Ó, quero só mostrar pra vocês como fica. Um ponto muito bonito, um barradinho econômico de fazer. Ficou num tamanho bem legal, como você pode ver. E eu amei. Ó, aqui, eu vou finalizar. Vou fazer aqui o meu último ponto alto duplo. E vou fazer uma correntinha pra prender. Vou cortar a minha linha. Ó, cortei por quê? Aqui, eu tô do lado direito. Então, se eu voltar a carreira daqui, a última fica pelo lado avesso. E eu não quero. Então, como eu já vou fazer a última, eu venho aqui, ó, do lado direito do pano de prato. E agora sim, vamos pra última carreirinha. E um detalhe, eu parei na carreira onde tem os pontos altos, tá vendo? Ponto alto duplo, né? Ó, onde tem os bloquinhos. Não nas argolinhas, certo? Então, bora lá. Aqui, na quarta correntinha, das quatro que eu subi, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Só pra prender aqui a linha. Vou trabalhar quatro correntes e fazer um ponto baixo dentro desse espacinho aqui, ó, da argola, tá vendo? Aqui. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes, laçada na agulha, e dentro do Vzinho, esse Vzinho, eu vou trabalhar três pontos altos. Dois, três, e quatro correntes. Quatro correntinhas. Prendo aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto alto que eu acabei de fazer. Prendo com um ponto baixo, e faço mais três pontos altos dentro do V. Dois, e três. Faço duas correntes, dentro desse espaço aqui, ó, que é no intervalo de correntes, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Cinco correntes, pulo os pontos altos duplo, e aqui, nesse espaço, eu faço um ponto baixo. Trabalho duas correntes, e dentro do Vzinho, eu vou repetir os três pontos altos. Três pontos altos, ó, três pontos altos. Faço as quatro correntes, e pego na primeira e na segunda alcinha do ponto, fechando com um ponto baixo. Termino aqui o leque, né, porque esse é um leque com três pontos de cada lado, e fica assim. Certo? Aí, terminou aqui o leque, você vai fazer duas correntes, ponto baixo nas correntinhas. Cinco correntes, ponto baixo aqui nas correntinhas. Duas correntes, laçada, e já vai trabalhar dentro do Vzinho. Então, não tem erro, você vai fazer isso até o final, dentro de cada Vzinho aqui do seu barrado, ó. E cada Vzinho, você trabalha o leque, exatamente como eu te expliquei aqui. As correntinhas que ficam em cima dos pontos altos duplos, é cinco. E de um leque pro... Terminou o leque, é duas correntes. Antes do leque, duas correntes, tá bom? Até o finalzinho. Quando você chegar aqui, ó, aqui você vai ter duas correntinhas, ponto baixo aqui. Aí, você faz quatro correntinhas, vem em cima do último ponto alto duplo, faz um ponto baixíssimo pra finalizar, e uma correntinha pra prender. Corta a linha, faz o arremate, e tá pronto o seu barrado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo.